Sobrevivendo no Alasca Meu nome é Alex Javor, tenho 31 anos. Eu me mudei para o Alasca porque não tem muitos lugares no mundo onde você possa ser livre. Conforme eu me aproximo da minha cabana, eu começo a sentir uma grande sensação de alívio. Todo o tipo de peso da cidade desaparece. Para chegar à cabana, Alex deve caminhar 4 quilômetros por um terreno desconhecido antes que a escuridão e temperaturas congelantes se estabeleçam ou arriscar passar a noite na trilha sem abrigo. Tudo bem, vamos lá, vamos lá. Bom garoto, dá para ver que o Cipsey está tão ansioso quanto eu para chegar na nossa cabana. Eu vim com o Cipsey e queria ver se conseguia viver no meio da natureza e me virar sozinho. Para mim, esse é o maior teste de autossuficiência. Tudo aqui é mais extremo e é disso que eu gosto. Isso é muito difícil, tudo dói. Minhas costas, minhas pernas, eu estou sem fôlego. Eu estou muito cansado. Eu estou muito fora de forma. Eu estou ficando suado. E você não deve suar quando está frio assim, porque quando você para, você congela. Em geral, eu estou péssimo. Mas eu preciso chegar na cabana. E eu não sei se isso vai acontecer. E o principal aqui é o frio. Se você não ficar constantemente atento, pode morrer. Pode até perder um dedo do pé. Pequenos erros podem se somar e ter consequências terríveis. Passar por essa neve profunda com Trenó é bem difícil. Parece que não é nada. Mas é um grande desafio. Chegamos. Esse lugar para mim é como um lar. Eu não me sinto em casa em nenhum outro lugar. Só que aqui, com certeza, eu sinto que é a minha casa. Eu me sinto muito bem aqui. É minha primeira manhã aqui. Tudo dói. Eu estou muito cansado. A primeira coisa a fazer é pegar um pouco de água. Eu tenho que descer até o riacho, pegar o máximo de água que eu puder e voltar. Beleza, isso já deve dar. Vivendo aqui, você começa a apreciar muitas coisas que você não valoriza vivendo na cidade. A água é uma delas. Você viu o esforço que eu fiz para chegar até aqui. Quando eu chegar em casa, eu vou estar muito cansado. E seria ótimo comer um belo jantar. Mas, primeiro, eu preciso de água. Quer comer, Sipsi? Está com fome? Estou muito pesado. É muito trabalho só para pegar água. Eu adoro cozinhar no fogo. É uma força primitiva poder acender o fogo, cozinhar a comida e ela ficar deliciosa. Essa noite se trata de me recompensar pelo trabalho duro. Por isso, eu preparei um bom jantar com feijão e linguiça. Eu diria que mereço muito essa refeição. Foram dois dias de esforço até aqui. Não se trata só de comer uma coisa gostosa, só porque o sabor é bom ou porque eu sou guloso. É porque eu preciso disso. Se eu não fizer uma refeição quente, eu vou piorar lentamente até ficar tão infeliz que terei que desistir e sair daqui ou morrer. O desafio nunca termina. Você tem que se levantar e enfrentar o desafio ou ir para outro lugar. Eu espero aguentar o inverno inteiro, mas eu não sei.